Agora tem algo importante, tá? Se eu vou perguntar o que é, como é a pergunta? O que é? O que é isso? Isso mesmo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Aí eu vou responder que é uma chave. C'est une clé. C'est une clé? Imaginando que seja uma, apenas uma, se for assim, apenas com uma. Aí eu digo c'est une clé. C'est une clé. Oui. E agora, pra dizer isso no plural, eu não vou dizer c'est. Eu vou passar esse c'est para o plural, pra dizer que são chaves. Aqui, nessa frase, tá dizendo assim, é uma chave. E pra dizer que são chaves, eu vou dizer c'est une clé. C'est une clé. Voilà. C'est une clé. Vous voyez? C'est une clé. Voilà. No plural, c'est une clé. C'est bien comme ça? Oui? Então, quando tem vários objetos, e você vai dizer o que eles são, os vários objetos que tem, atencion, deixe aí c'est une clé, anote que é o plural do c'est. É um, é uma. Aí dizemos o c'est. Agora, são, são livros, são garrafas, são computadores, são pessoas, c'est une clé. Ali nós observamos o verbo et, na terceira linha, é. E para o plural, som, c'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé.